Por favor, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, eu vou ler o versículo 23, só a parte inicial, a parte A. Acharam? Diz assim, e Jesus lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, amém? Só a parte A, eu só quero o provérbio, vou ler de novo, e ele, Jesus, lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, e é interessante que quem anotou isso no Evangelho foi Lucas, e Lucas era médico, era um homem muito culto, muito inteligente, um médico que se converteu e começou a acompanhar o apóstolo Paulo, e numa vez em que Paulo foi para Jerusalém, Lucas foi junto e conheceu todos os personagens que participaram da história de Jesus e entrevistou um por um, e ele fez essa anotação, porque ele quis saber dos detalhes, tudo que Jesus falava, tudo que aconteceu, ele procurou fazer um relato completo, e ele como médico não deixou passar, que Jesus mencionou isso em Nazaré, que ele estava dentro da igreja de Nazaré, e comentou isso com aquele povo, a fama de Jesus estava crescendo, porque depois do seu batismo lá nas águas do Rio Jordão, ele voltou para a Galiléia, e no caminho foi expulsando demônios, foi curando doentes, foi libertando os oprimidos, e ele começa a fazer coisas extraordinárias, mas ele resolve ir lá na Galiléia para o vilarejo, para a cidadezinha onde ele cresceu, e ele vai na igreja que ele frequentava desde menino, desde criança, e ele vai para essa igreja, ele é conhecido porque Nazaré naquela época tinha poucas, poucas famílias, muito poucas famílias, e as pessoas se conheciam de um modo geral, então ele vai para essa igreja, onde ele conhecia o dirigente, onde ele conhecia todo mundo e também era conhecido de todo mundo, só que ele volta, já com muito prestígio, e ele entra nesta igreja, que o nome é sinagoga, a igreja dos judeus chama-se sinagoga, e vê o versículo 16, ó, e chegando a Nazaré, onde fora criado, ele estava lá desde menino, ficou até os 30 anos de idade, passou a vida lá, você sabe que ele vai morrer com 33 anos e meio, não é? Então ele passou a vida em Nazaré, 30 anos praticamente em Nazaré, não chega a 30 porque uma época a família foi para o Egito, ficou lá uns dois anos no mínimo, e depois voltou para essa Galiléia, mas aqui ele foi para Nazaré, e ele sendo conhecido, olha o que diz aqui o versículo 16, entrou num dia de sábado segundo o seu costume, primeira coisa, passa um tracinho aí, segundo o seu costume, Jesus tinha o costume de ir à igreja, hoje no nosso tempo isso está se perdendo, cada vez mais as pessoas se afastam desse costume de frequentar a igreja, essa semana eu não vou para a igreja não, essa semana eu tenho outras coisas para fazer, não é? A pessoa hoje está perdendo esse costume de estar na igreja como lugar para buscar a Deus, e Jesus não vai lá para buscar a Deus, porque ele é o próprio Deus, ele não vai lá para ser adorado, não é? Ele não vai lá para receber culto de ninguém, ele vai na igreja porque é o lugar aonde Deus manifesta a sua glória, onde a palavra é pregada, onde ela é revelada, onde Deus mostra a sua glória, então ele foi como era seu costume, primeira coisa que eu quero que você assimile, quero que você diga para você mesmo, a partir de hoje, que bom que você repetiu, então vamos, a partir de hoje eu vou renovar esse meu costume e fazer igual a Jesus, ir toda semana para a igreja, não é? Então Jesus falou, opa, deixa eu ir lá para a igreja que eu frequentei toda a minha vida, deixa eu ir lá e quando ele chegou, ele vai participar da reunião conforme o procedimento da época. Um único lugar no Novo Testamento nos mostra o ritual de uma sinagoga, como que era o culto a Deus? Eles cantavam, como nós cantamos, especialmente salmos e depois tinha a leitura da lei de Moisés. Geralmente sete pessoas vinham para o altar, o dirigente chamava e cada pessoa lia um trechinho da lei de Moisés, sem comentários, né? E depois desse trechinho da lei de Moisés, que sete pessoas geralmente liam, vinha o texto do livro dos profetas e aí a pessoa que lia o texto do livro dos profetas, em seguida fazia um comentário ou uma pregação ou uma explicação ou compartilhava alguma coisa, aquilo que sentia no coração. A gente vê esse costume, eu comprovo isso para você, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dá uma corridinha lá por favor? Olha só, Atos dos Apóstolos, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele foi para Antioquia e ele entrou numa sinagoga. Atos capítulo 13, versículo 14 diz assim, e eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. As pessoas não se sentavam em cadeiras assim, se assentavam em almofadas ou em alguns degraus que colocavam nas laterais da sinagoga. Então era costume entrar e se assentar. E depois da lição da lei dos profetas, está vendo que diz em seguida aqui ó, versículo 15, e depois da lição da lei dos profetas. Esse era o costume. Tinha o cântico, o pessoal cantava, geralmente salmos. Aí o dirigente escolhia umas sete pessoas para lerem um trecho dos cinco primeiros livros de Moisés, a lei. Os cinco primeiros livros trazem a lei, a Torá. E depois, ó, os profetas, viu aí? E depois da lição da lei e dos profetas. Eles mandaram dizer os principais da sinagoga. Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então aqui a gente tem uma ideia de que esse era o ritual de uma sinagoga. Quando Jesus chegou na igreja de Nazaré, ele sentou-se. As pessoas leram os trechos da lei de Moisés, o Antigo Testamento. E aí o dirigente da igreja chamou Jesus para ler o profeta. Em seguida tinha que ler o livro de algum profeta. Tem muitos profetas no Antigo Testamento, mas deram para Jesus o livro do profeta Isaías, que no Antigo Testamento é o mais evangélico de todos os profetas. O profeta que mais falou de Jesus com precisão. Então não por acaso deram o livro do profeta Isaías para Jesus ler. Então Jesus se levantou, veio para o púlpito e o ministro deu para ele o livro do profeta Isaías. O livro não era assim como nós estamos vendo, sabe? O livro não era desse jeito. E também não era dividido por capítulos e versículos. os livros da Bíblia antigamente eram rolos. Rolos que a pessoa, para ler, ela enrolava de um lado e desenrolava do outro. Ela ficava assim, com os dois rolos e ficava lendo. Então para achar qualquer passagem bíblica era um sufoco. Imagine, eu quero um versículo que está no fim do livro do profeta Isaías. Eu vou ter que desenrolar todo o livro, só nessa procura a reunião acabou. Não é? Porque não tinha capítulo, não tinha versículo, era difícil achar um texto. Ah, eu quero falar sobre tal coisa. Não, o livro foi dado na tua mão, você vai abrir e vai ler aonde caiu. Era assim a coisa. O ministro dava o rolo do profeta, leia. Aí a pessoa abria, aonde caiu, ela lia. E depois tinha que comentar. Tinha que ensinar. Olha só. Você está entendendo o que aconteceu lá na igreja de Nazaré? Na sinagoga? Jesus recebe o livro, o rolo, o rolo enorme. É um rolo gigantesco. Ele recebe o rolo do profeta Isaías. Dão para ele o livro do profeta Isaías. Mas Deus está no controle. Aliás, essa palavra que está vindo para você, é Deus que está te mandando também. Você não queria ouvir Deus falar? Então, essa palavra é para você. Continuamos aqui lendo o seguinte. Versículo 17. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías. Jesus não falou, por favor, me dá o livro do profeta Isaías aí. Não, não, esse é do Ezequiel. Não, não, eu quero o do Isaías. Não, não, esse é do Jeremias. Eu não quero o do Jeremias. Eu quero o do Isaías. Não. Deram para Jesus o rolo do profeta Isaías. Enorme. Enorme. E quando abriu o livro... Quando abriu o livro foi como se a boca de Deus se abrisse naquela hora. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Que na nossa Bíblia é o capítulo 61 de Isaías. Imagina. Rolos enormes nas mãos do Senhor Jesus. Ele abre e cai no que para nós é o capítulo 61. Ou seja, lá no fim do rolo. Quer dizer, que o rolo ficou grande do lado esquerdo e menor aqui do lado direito da mão de Jesus. E ele com aquele peso na mão esquerda, quase no fim do livro do profeta Isaías, ele lê o seguinte. Ele lê o seguinte. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, quer dizer, fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Porque esse era o costume. Depois que a pessoa lia o livro do profeta, ela se assentava para ensinar. Não pregava de pé que nem a gente aqui. Eles pregavam sentados. Aí Jesus assentou-se e está todo mundo olhando para ele esperando o comentário. Tem um suspense no ar. O que é que Jesus vai pregar? O que é que ele vai nos revelar? Qual é o comentário? O que Deus colocou no coração de Jesus, o carpinteiro? Porque assim era a maneira como os nazarenos o conheciam. Mas antes de dizer o que Jesus falou e que está todo mundo prendendo a respiração para ouvir lá em Nazaré, dentro da igreja, quero comentar isso, ó. O Espírito do Senhor é sobre mim. Essa profecia do livro de Isaías se refere ao Messias. O Messias, quando chegasse, ele estava sendo aguardado desde Isaías há pelo menos 700 anos. Quando ele chegasse, ele teria poder para fazer coisas que nunca ninguém fez, nem Moisés. O Espírito do Senhor é sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele destaca primeiramente isso. A evangelização dos pobres. A pregação da salvação para os desafortunados. Os desvalidos. Aqueles que não tinham acesso ao estudo. Porque somente a elite estudava a palavra de Deus. A maioria das pessoas era analfabeta. Não tinham acesso ao conhecimento da palavra. Os pobres, os miseráveis, os mendigos. Os desvalidos. Eles não tinham acesso à revelação de Deus. Que está na sua palavra. E porque também era uma dificuldade. A Bíblia não era assim prática como essa que você tem na mão. Não era pequenininha assim. Que nem a gente pega o livro de Jesus. Aqui tem 454 páginas. E você carrega no bolso. A gente distribui isso aos milhares no Brasil e em outros lugares do mundo. Mas, na época de Jesus, os pobres não tinham essa facilidade. E nem acesso a um livro dessa maneira. Como é que os pobres iam ficar carregando rolos da Bíblia? Que eram privilégios dos escribas, fariseus e os saduceus e os estudiosos. Os pobres não tinham acesso à palavra de Deus. Escute isso. Quem está trazendo acesso à palavra de Deus é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ele vem dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o primeiro sinal que ele declara aqui na palavra. Que o Evangelho vai ser pregado para os pobres. Isso é inédito naquela época. Peraí, os pobres vão conhecer a palavra? Os pobres vão ter acesso aos mistérios de Deus? Isso não é para qualquer um, não. Só o Messias vai fazer isso. Vai conseguir pregar e dar a palavra para os pobres. E por que o Messias vai conseguir fazer isso? Eu e você sabemos. A palavra era inacessível. Mas por que só o Messias iria conseguir fazer isso? Porque ele é a própria palavra de Deus. Quem tem Jesus tem a palavra de Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E Apocalipse está escrito. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Então ele iria levar a palavra para os pobres. Você não tem noção de que revolução seria isso? Me ungiu para evangelizar os pobres. Os pobres não tinham acesso nem às áreas mais nobres do templo. Nas sinagogas os pobres ficavam nos piores lugares. Os mais distantes. Cegos então nem entravam na igreja. Eles não permitiam. E se entrasse ficaria lá no fundo. Coxos, aleijados, mudos. Não tinha esse acesso não. Nem na igreja, nem na sinagoga. Então já começou aqui uma característica pura do Senhor Jesus. A pregação do evangelho aos pobres. Ungido para isso. Segundo lugar. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Quebrantado do coração é aquela pessoa com depressão. Com o coração abatido. Com o coração caído. Coração desanimado. Coração sem forças. Sem vontade de viver. Hoje a palavra quebrantado, ela, para os evangélicos, até tem um sentido um pouco mais, assim, vamos dizer, artístico, elaborado. Ah, o coração dele é quebrantável. O coração dele é quebrantável. É um coração mole. É um coração trabalhável. Não é? Mas não é isso. Quebrantado de coração aqui que Jesus vai curar. Não é quem tem um coração trabalhável. Um coração mole. Um coração bom. Um coração macio. Um coração receptivo. Curar os quebrantados de coração são as pessoas que estão abatidas, caídas, sem vontade de viver. A pessoa quer morrer. A vida para ela é um fardo pesado. E eu sei que eu estou falando isso e há pessoas aqui com o coração quebrantado. Atenção. Eu não sei se você é rico ou se você é pobre, mas o evangelho está sendo pregado a você. E a primeira promessa do Senhor Jesus é que hoje ele vai curar esse teu coração quebrantado. Ele vai arrancar essa tristeza. Ele vai tirar a vontade de morrer. A partir de hoje. Nunca mais você vai pensar em suicídio. Porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida. E o Espírito é o Santo de Deus. Jesus é o Santo de Deus. Ó. Pode dizer adeus aos calmantes. Aos remédios de tarja preta. Pode dizer adeus à depressão, à tristeza, à vontade de morrer. Porque enquanto eu prego aqui o evangelho. O Espírito Santo de Deus está sobre ti. E Ele já está curando as tuas feridas. Ele está arrancando as amarguras do teu coração. A raiva, a tristeza, a revolta, o desânimo, o abatimento, a depressão. Atenção, atenção. A tua cura já começou. Eu estou deixando o Espírito Santo agir agora. Porque Ele está trabalhando em muitos corações. A pregoar liberdade aos cativos. A pregoar liberdade aos cativos. Aqui não é escravidão humana, não. Como houve no Brasil e em outros lugares do mundo. É escravidão espiritual. Pessoas que estão aprisionadas num julgo com Satanás. E não conseguem se libertar sozinhas. A pessoa não consegue largar, por exemplo, o vício do craque. Está presa. A pessoa não consegue se libertar da bebida. Está aprisionada pelo diabo. Não vou nunca mais beber. Que vergonha. Eu quebro tudo. Eu xingo. Eu mato nas pessoas. Eu não vou mais beber. Eu prometo. Eu prometo. Quando menos espera, está de novo no balcão do bar. Ou de novo pegando a cachaça. Mesmo que a esposa e os filhos escondam. Ele dá um jeito de achar. O diabo faz achar. Porque é um prisioneiro. Pessoas aprisionadas por entidades malignas. Que amarram a vida da pessoa. E não deixam ela progredir. Ir para frente. Realizar os sonhos. O diabo aprisiona a pessoa numa situação. Que ela não consegue sair sozinha. E mais. Ele prometeu. A pregoar liberdade aos cativos. Aos que estão aprisionados por doenças. Doenças espirituais. Doenças causadas por Satanás. Doenças causadas por espíritos de enfermidades. Doenças misteriosas que não aparecem nem em exames, nem em chapas. Mas que a pessoa sofre como se fosse uma doença física. E eu estou me lembrando aqui. Que numa outra sinagoga. Numa outra igreja em que Jesus foi pregar. Ele foi naquela igreja. Como era seu costume. Se ele estivesse em outro lugar. Mesmo assim ele ia para a igreja. Era seu costume toda semana ir para a igreja. E tinha lá uma mulher. Que andava encurvada há 18 anos. Ela tinha pedido oração não sei quantas vezes para o rabino. Para o ministro da sinagoga. Tadinha. 18 anos andando encurvada. Ela foi envelhecendo. E não conseguia se endireitar de jeito nenhum. Ela só via os próprios pés. E Jesus estava naquela igreja. E ele veio para libertar os cativos. Aquela mulher estava presa há 18 anos. Aí Jesus disse. Mulher vem para frente. E ela veio. Porque antes ela ficava lá no fundo. Ela não tinha acesso aos lugares mais nobres da igreja. Aos lugares de destaque. Mulher vem aqui na frente. Aí ela veio. Ela não conseguia nem ver o rosto de Jesus. Jesus colocou as mãos nas costas dela. Só pôs a mão assim. E na mesma hora ela se endireitou. E dava a glória a Deus. Na mesma hora foi libertada. O ministro da sinagoga invejoso. Começou a criticar Jesus. E exortar o povo. Dizendo olha aqui. Hoje é sábado. Se vocês querem ser curados. Venham durante a semana. Não em dia de sábado. Que é dia de a gente estudar a palavra. Leia os profetas. E curar pessoas é trabalho. Isso é proibido no sábado. Ficou arrumando pretexto. Para diminuir a glória do Senhor Jesus. E Jesus disse assim. Seu hipócrita. Se o seu boi, seu jumento ou sua ovelha. Cair num buraco em dia de sábado. Você vai deixar ele ali? Ou mesmo sendo sábado. Você vai retirar a sua ovelha. O seu boi, o seu jumento. Aí Jesus diz o que está escrito aqui. Libertar os cativos. Jesus disse assim. Está em Lucas capítulo 3 versículo 16. 13 e 16. Ele disse assim. E por qual motivo não se devia livrar em dia de sábado. Esta filha de Abraão. A quem Satanás trazia presa há 18 anos. Eu vim para libertar os cativos. Atenção. Você que está aprisionado. Aprisionada. Esta palavra é para você. Pastor não consigo largar o cigarro. Não consigo largar o fumo. Não consigo largar a bebida. Não consigo largar as drogas. Eu estou aprisionado numa doença. Minha vida está amarrada. Nada dá certo. As portas estão fechadas. Tudo dá errado na minha vida. Fizeram uma macumba. Um feitiço. Eu sou muito invejado. Tem muita gente me amaldiçoando. E desejando o meu mal. E é por isso que eu sou rodeado de demônios. Eu tenho pesadelos. Eu não consigo dormir em paz. Eu penso em morte e suicídio. Os demônios mandam eu me matar. Eu estou preso numa situação que eu não consigo me libertar. Atenção. Atenção. Jesus Cristo hoje. Agora. Já. Começou a despedaçar as cadeias. Ele já está destruindo as algemas. Ele está arrebentando as portas de ferro. As portas de bronze. Tudo que te mantinha nessa frisão. Caiu por terra agora. Acabou o cativeiro. Eu vim apregoar liberdade aos cativos. Eu estou em nome de Jesus apregoando liberdade para a tua vida. A pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus está anunciando para você. Um ano novo. Agora. Já. Um ano novo. O ano aceitável do Senhor significa. O ano do favor de Deus. Quer receber essa palavra? O ano não acabou e o ano novo não começou. Mas para você que crê nessa palavra. O próprio Senhor Jesus está anunciando. Um novo ano para você. Começa agora. Começa já. Um ano novo para você. Um ano cheio do favor de Deus. Para a sua vida. O ano aceitável do Senhor. Quem está tomando posse. Diga glória a Deus. Ô glória. Então aplaude ao Senhor. Diga a partir de agora. Eu vou viver um ano novo. O ano do favor de Deus. Foi isso que o Messias veio anunciar. E eu como sou discípulo dele. Venho anunciar para você isso. E para quem está assistindo pela TV. E ouvindo pela rádio. Eu venho anunciar isso para você. Tomou posse de tudo isso? Só ele pode fazer isso. Aí Jesus, como eu te disse, após ler, ele fechou o livro, entregou para o ministro e sentou-se. Porque a pregação era com a pessoa sentada. Ele sentou-se. Posso sentar aqui? Ele não sentou numa cadeira bonita assim, não. Mas ele sentou-se. Prenda a tua respiração. Prende o ar aí. Todos estavam assim. O que é que Jesus vai falar agora? O que é que ele vai dizer nesse momento? Qual é a palavra revelada? O que é que Deus colocou no coração de Jesus, o carpinteiro? O que é que Deus, Yavéu Todo-Poderoso, colocou no coração de Jesus, o carpinteiro? O que é que ele vai falar? Foi isso, mas ele ficou olhando para todo mundo e todo mundo olhando para ele. um suspense, uma expectativa. E ele diz, hoje, diga hoje. Tudo que você ouviu é hoje, tá? Tudo que você ouviu aqui é hoje, amém? Quem está ouvindo pela TV, tudo que você assistiu e pelo rádio ouviu é hoje, tá? Hoje, disse Jesus, cumpriu-se, 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 diga cumpriu-se, esta palavra aos seus ouvidos. Diga eu tomo posse, esta palavra se cumpriu na minha vida. Tudo que eu ouvi aqui, hoje, 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 já, agora, se cumpriu na tua vida. Já está cumprido. Tudo isso aqui, você recebeu já, já recebeu. Diga já recebi, hoje eu recebi. Quando ele disse essas palavras, as pessoas ficaram chocadas. Peraí. Sabemos, nós que estudamos a lei e os profetas, que esta profecia se refere ao Messias, o ungido, o Cristo. E o ungido é o rei dos reis. É o rei eterno, profetizado na palavra. Como assim ele está dizendo que é o Messias? Não, ele não é o Messias, não. Ele é Jesus, o carpinteiro. Nós conhecemos, desde criança. Conhecemos a sua família. Mateus fala sobre isso lá, no capítulo 13. Mateus capítulo 13, quero que você vá comigo, Mateus capítulo 13, versículo 54. Mateus capítulo 13, falando sobre esse espanto dos nazarenos. Mateus foi testemunho também desse fato. Está escrito assim, olha. Versículo 54. E chegando a sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte, que se maravilhavam e diziam Donde vem, hein? Donde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Olha o que os nazarenos estão falando. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? Conheciam a mãe? A mãe de Jesus? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Esses irmãos de Jesus eram meio irmãos, mais novos que Jesus. Eles sabiam até os nomes dos irmãos de Jesus, os meio irmãos de Jesus. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Tinha um monte de irmã. Donde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Os nazareiros não aceitaram. Como assim essa palavra se cumpriu na vida dele? Como assim? O versículo diz o seguinte, diz assim o versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus, Jesus vai operar poucos milagres lá em Nazaré. Por quê? Pera um pouquinho. Como assim? Ele, ele está se apropriando da profecia do Messias? Ele está dizendo que se cumpriu nele esta palavra? Mentiroso. Ele é Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Nós conhecemos a sua mãe. Conhecemos seus irmãos, as suas irmãs. É mentiroso. Falso profeta. Começaram a se escandalizar com Jesus. Os nazarenos não podiam aceitar. Por quê? Porque ele tinha saído da cidade meses antes e foi se batizar no Rio Jordão. Lá no Rio Jordão, depois de sair das águas do batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele e o pai falou. Este é o meu filho amado em quem me comprasa. Aí ele começa a operar sinais prodígiosos e maravilhas. Mas os nazarenos não sabem do que aconteceu lá na Judéia, no Rio Jordão. Os nazarenos só têm essa realidade local. O conhecimento que eles têm de Jesus é só esse. Filho de José, o carpinteiro. Conhecemos a sua mãe Maria, os seus irmãos e conhecemos suas irmãs. Eles não sabiam do que tinha acontecido lá. E Jesus volta para Nazaré, já com uma certa fama. Mas os nazarenos não conhecem esse novo Jesus. Escuta, os nazarenos não conseguem aceitar que ele saiu da cidade meses antes como carpinteiro e volta como messias. E eu vou transportar isso para o nosso século. Esse mundo e a humanidade que está nele não conseguem aceitar, não conseguem aceitar que Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitou. Porque para eles, Jesus foi, se é que existiu, eles dizem, teria sido um homem extraordinário, um grande profeta, um revolucionário, um sábio, um grande mestre. Eles não conseguem aceitar que Jesus subiu aos céus e foi nos preparar lugar. A humanidade não aceita. A humanidade atual é como a população de Nazaré. É incrédula, se escandaliza. Mas deixe-me dizer isso. Ainda que ele tenha um corpo igual ao nosso, ele subiu aos céus como homem, mas vai voltar como Deus. As nuvens do céu vão se abrir e todo olho o verá. Verá na sua glória. O verá como ele realmente é. O rei dos reis e senhor dos senhores. Os nazarenos se escandalizaram em Jesus. Não acreditamos. Vamos matá-lo por blasfêmia. Decidiram matar Jesus por blasfêmia. Foi aí que Jesus disse, certamente um dia me direi exercitada. Médico, cura-te a ti mesmo. E Jesus prega assim, vocês não estão me aceitando. Mas tem gente que vai aceitar. No tempo de Elias, tinha muitas e muitas viúvas passando fome e necessidade. Mas só a viúva de Sarepta de Sidon recebeu a visita de Elias. E a bênção de Deus e a multiplicação do azeite e da farinha. As viúvas de Israel morreram de fome. Mas aquela estrangeira foi sustentada porque creu na palavra de Deus. Depois, no tempo de Eliseu, pregou Jesus e a multidão arrastando ele. No tempo de Eliseu, tinha muitos leprosos em Israel. Mas nenhum foi curado, a não ser o estrangeiro na mão sírio. Que mergulhou sete vezes no Rio Jordão. Os leprosos de Israel morreram podres. Mas aquele estrangeiro foi curado. A sua pele ficou igual de um bebê recém-nascido. Porque ele creu na palavra de Deus. Vocês não estão me aceitando, mas outros aceitarão. E eles vão arrastando Jesus até o precipício para jogá-lo dali. Eu já estive nesse precipício, é muito alto. Até medo de chegar perto. O guia de Israel fala, não chega muito perto não, que se você escorregar, você morre. Levaram Jesus até o barranco ali para jogá-lo lá para baixo. Vamos matá-lo por blasfêmia. Não aceitaram Jesus, mas ele não podia morrer precipitado no abismo. Ele não é satanás. Ele não podia ser apedrejado por blasfêmia. Deus já tinha um plano que era para ele morrer na cruz. Daqui três anos. Não é a hora dele morrer. A hora dele não chegou. Deixa eu dizer isso para você. A tua hora não chegou ainda. Estão tentando te matar, estão tentando acabar contigo. Estão te empurrando para o abismo. Querem te jogar lá para baixo, não é? Deus vai dar um jeito nessa situação. Já começou a dar. Quando estavam a ponto de empurrar Jesus. Você já leu na destruição de Sodoma e Gomorra que os anjos fizeram um sinal e os homens continuavam enxergando, mas não viam o Ló nem a família dele? Jesus fez a mesma coisa ali. As pessoas continuavam vendo, mas não enxergavam Jesus. Deus hoje está fazendo um movimento com a mão em teu favor. Porque este é o teu ano aceitável do Senhor. Deus já está fazendo este movimento em teu redor. Satanás não vai mais enxergar você. O inferno não vai mais te ver. Os teus perseguidores irão te procurar. E eles não vão achar. Porque Deus já escondeu a tua vida. Você é meu ungido, é minha ungida. E nos meus ungidos ninguém toca. Agora, essa profecia que ele fez aqui, que eu li para você no início da mensagem. Eu li no capítulo 4, versículo 23. E eu já vou terminar a mensagem. E Jesus lhes disse, falando lá para os nazarenos. Sem dúvida me direis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Três anos depois disso, a profecia se cumpriu. Jesus está pregado lá no madeiro. Toda a multidão escarnece dele. Todo mundo vai até o Monte Calvário. Não para implorar pelo sangue de Jesus. Ou pedir a salvação. Que só ele pode dar. As pessoas vão ali por curiosidade. Ou por sadismo. Por maldade. E os que foram por sadismo e maldade. Zombam de Jesus. Até os que foram por curiosidade. E também entram naquele escarne. Naquela zombaria. E na descrença. Porque ele está ali. Está ali pendurado. Está pendurado. Agonizando todo. Arrebentado da cabeça até os pés. Sangrando sem parar. Parece impotente. Parece um coitado. Ele está preso ali. Ele. Que fazia maravilhas extraordinárias. E todo mundo comprovava. Até o João Batista. Uma vez. Falou assim. Eu estou na cadeia. Vamos lá perguntar para Jesus. Se ele é o que deveria vir. Ou se esperamos outro. E os dois discípulos de João. Foram lá falar com Jesus. O João está perguntando isso. O que nós respondemos para ele? Ah é? Aí Jesus na hora já curou cegos. Porque só o Messias teria poder de curar cegos. Curou vários cegos. Fez andar muitos paralíticos. Abriu os ouvidos de muitos surdos. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Fez a língua dos mudos louvarem a Deus. Oh glória. Oh glória. Eu estou curado. Eu estou falando. E ele purificou muitos leprosos na frente dos discípulos de João. E Jesus disse. Ide. Lá de volta ao presídio. E digam para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Digam para João. Que vocês são testemunhas. Os cegos vêm. Os coxos andam. Os surdos ouvem. Os leprosos são purificados. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres. E aos pobres. É pregado o evangelho. Missão de Jesus. Levar o evangelho. E a salvação. Para os pobres. Diga isso para João. Ele que fez tantos sinais ali na hora. Para provar que ele é o Messias. Agora está lá pendurado na cruz. Impotente. Indefeso. E as pessoas passando embaixo da cruz. E zombando. Cuspindo. Escarnecendo. Rindo. E aí se cumpre essa profecia que ele fez em Nazaré três anos antes. Mateus capítulo 27. Versículo 41. E da mesma maneira. Preste atenção. Ele está pendurado no madeiro. Todo mundo zombando. E da mesma maneira também. Os príncipes dos sacerdotes. Com os escribas e anciãos e fariseus. Escarnecendo diziam. Salvou os outros. E a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei. De Israel. Desça agora da cruz. E creremos nele. É o rei. É o ungido. É o Messias que pode tudo. Nós só vamos acreditar se ele descer da cruz. Ou seja. Ele tem poder para se libertar sozinho. Mas ele não pode. Assim como um médico não se automedica. Ele tem poder para sair sozinho da cruz. Ele tem poder. Mas ele não pode. Porque ele está ali pela vontade do pai. E com o seguinte propósito. Verter o seu sangue imaculado. Para nos purificar de todo o pecado. Ele vai ter que ficar ali. Até que não haja mais sangue no seu corpo. Ele é o médico dos médicos. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Ele é o todo poderoso. Ele pode sair da cruz sozinho. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Mas ele não vai se livrar sozinho. Assim como um médico. Não se dá remédios a si mesmo. Ele está ali. Pela vontade do pai. Se ele descer da cruz sozinho. Aí nós vamos crer nele. Jesus não quer essas pessoas crendo nele. Ele quer os pobres. Os humildes. Os quebrantados de coração. Ele quer as pessoas simples. Que creem na sua palavra. E entendem. Que ele não está derrotado lá no madeiro. Pelo contrário. Ele é vitorioso contra o pecado. Lá não está um derrotado. Lá está o vencedor. O nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Ficar até o fim. É a coroa da vitória. Porque na hora que ele disser. Está consumado. O inferno vai ser abalado. As estruturas do abismo vão se mover. E Jesus Cristo terá feito a obra mais poderosa. De toda a história da humanidade. Vamos ficar todos de pé. Olhem todos para mim. Os nazarenos não quiseram Jesus. Jerusalém não quis Jesus. Tanto que antes da cruz. Ele chorou. Ah Jerusalém. Se você soubesse. E conhecesse o tempo da tua visitação. Ah Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos com uma galinha. Junta os pintinhos debaixo das asas. E tu não quiseste. Jesus Cristo foi rejeitado por Israel. E até hoje é rejeitado pela nação. E por judeus do mundo inteiro. Com raríssimas exceções. Você pode fazer igual a eles. Rejeitar Jesus. Não, não quero Jesus não. Eu prefiro Kardec. Eu prefiro Buda. Eu prefiro Maomé. Eu prefiro a filosofia. Eu prefiro o ateísmo. Não, eu não quero Jesus. Você pode rejeitar Jesus. Mas acredite no que você ouviu. Ainda que tenha subido como homem. Ele vai voltar como Deus. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir. O todo poderoso. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até aqueles mesmos que o traspassaram. Todo olho verá. Até de quem já morreu há muito tempo atrás. Porém agora você tem a oportunidade. Não de rejeitar. Não de rejeitar. Mas de receber Jesus. Como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Deus do céu. Amém. Obrigado.